Hetsu era um lutador talentoso que alcançou o posto de Kaiô, forte o suficiente para derrotar o Monte Toba em menos de um minuto, e Katsumi Orochi com apenas um soco. Na verdade, seu soco foi poderoso o suficiente para danificar permanentemente o cérebro de Dorian, reduzindo a sua mentalidade a de uma criança. Seu feito mais impressionante foi bater em uma esfera perfeita, usando apenas as mãos. Durante seu envolvimento com o condenado, Hector Doyle, Hetsu também demonstrou ser muito habilidoso com uma grande variedade de armas, desde facas de arremesso, cordas, chicotes de 9 sessões e até um Dao. Hetsu luta com táticas sujas às vezes, como usar seu cabelo para cegar seu oponente, incendiá-lo com álcool ou usar sua camiseta para jogar terra como projéteis. Hetsu já usou o Mushin, um estado mental no qual ele automaticamente usa suas técnicas e reflexos para defender e lutar. Apesar disso, ele foi derrotado pela força de Paiko. De acordo com Yujiro Hama, Hetsu foi capaz de despertar o espírito Hama em Bakihama. Desde a primeira parte da franquia, Hetsu Kaiô vem se esforçando para se tornar cada vez mais poderoso, praticando até mesmo artes marciais não chinesas. Mais tarde, ele prosperou com o segundo mais forte da China, logo após de Kako Kaiô, até a sua morte. Algumas de suas técnicas são o Spinning Lotus, uma técnica incomum, mas mortal, no qual o usuário envolve os braços e as pernas ao redor da cabeça do oponente antes de quebrar o pescoço. Hetsu usou pela primeira vez durante a sua primeira luta no Torneio Maximus para derrotar Sergei Taktarov. Outra habilidade é o Sunkei, um poderoso soco de uma polegada, capaz de enviar um homem adulto voando a quase uma dúzia de metros de distância. Hetsu usou pela primeira vez contra Katsumi Orochi na terceira rodada do Torneio Máximo. Abóbora Invisível Usada contra Katsumi Orochi, a princípio, o usuário respira fundo a ponto de sua parte superior do corpo inflar e cuspir todo o ar inalado, que é comprimido e estreitado com a mão, formando uma espécie de bala, como ainda é apenas ar. A bala não pode causar nenhum dano real, mas se atingir os olhos do oponente, ele ficará temporariamente cego. O usuário pode então aproveitar a oportunidade para atacá-los enquanto são pegos de surpresa. Durante o Torneio Máximo, na primeira temporada, Hetsu Kyo usou esta técnica para cegar Katsumi Orochi. Ele então rapidamente fechou a distância entre eles e derrotou instantaneamente Katsumi, usando o Sunkei, antes que ele pudesse usar o seu soco. É galera, curtiu esse vídeo? Já deixa aquele like para fortalecer esse conteúdo. Comenta aí embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui de BAC ou de outro tema. Se inscreva no canal ativando o sino de notificações para receber todos os novos vídeos que eu trarei para o canal. Vídeo novo toda semana. Clica nessa playlist que está aparecendo para você agora, para ficar por dentro de todos os assuntos relacionados a BAC, Peaky Blinders e muito mais. Eu sou o narrador Maurício e te espero no próximo vídeo. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.